Salve rapaziada, Pedro do Papacapim na área, vim aqui visitar o meu parceiro Mutuca pegou um novatinho aí, um greguinho top, já colocou até o nome dele de trem bala Quando o metrô passa ele canta? Ave Maria, rapaziada, está organizando ele para levar para o torneio Se ele vai dar certo, Ro? A gente tem que ficar a mão um pouquinho mais escura Rapaziada, não vou pegar ele de mão porque ele chegou agora esses dias também Ele não está cantando na mão ainda direito, mas está cantando muito aí Já dá para você já ouvir o greguinho É, deixa ele se acostumar aqui com o ambiente, deixa Ro trabalhar com ele, mexer Mas Ro gosta de grego, viu rapaziada? Eu também gosto muito, é pintadinho, cantador Está parecendo o meu filhote de revelação, quando eu peguei ele era novinho Mas ele ficou assim, ficou bonito desse jeito aí, pintadinho Passarinho pintado é bom demais Já parou até de cantar, só porque a gente está perto aqui E também o passarinho está acostumado ainda Está cantando Vira para ele lá Tem outros passarinhos também lá dentro Não é bom nem botar para fora para ele não Vai dar uma olhada dele, dá uma escantinha aí Vai garoto Vai cantar Não está tratando dele, vim Não vim, pô, pintado Vai garoto Ih rapaz, não deixa eu passar vergonha Não está comendo Arrancar o rabo dele só está, Ro Dá um trato nele que aí merece Rapaziada, é o seguinte, a gente veio aqui para fazer um vídeo para vocês E eu já vou pedir para vocês ir lá no canal do Youtube do nosso parceiro Mutuca meter o dedo nele que ele gosta muito Aqui nos comentários está o link lá do canal Ele está com o Pia, está lá dentro na mexida, está trabalhando com o passarinho para levar para o torneio Nosso garoto Pia Pia, o Papa Capim Pia Pia Está com ele aí, está trabalhando com o passarinho, está cantando muito Eu estou mexendo com quatro bombas já Olha para aí, quatro passarinhos Eu estou mexendo com quatro Mutuca é desse jeito, quando ele começa a mexer com o passarinho, rapaziada Misericórdia, está doido para ganhar troféu Está com o modo de troféu lá dentro, tudo empoeirado, querendo ver troféu novo Aqui o troféu vai ter que estar guardado Tem uma atua de troféu guardado lá, rapaziada Aqui sabe mexer com o passarinho, não é conversa não, o homem sabe trabalhar Agora aqui o ambiente onde ele mora é top demais para criar passarinho Fica o de lá e fica à vontade O ambiente aqui é legal, rapaziadinha Nosso parceiro Mutuca, com as máquinas Está trabalhando com os passarinhos aí para tentar acertar, para levar para o torneio E aqui sabe revelar Mas também no começo eu quebrei muita cabeça, arrumando passarinho pronto Arrumava pronto e quebrava muita cabeça O segredo é esse, pega um passarinho, é o que eu estou fazendo Já tem a casa dentro dos outros Exatamente, eu estou pegando passarinho, rapaziada Os valores muito inferiores aqui, os outros rendem passarinho muito caro O que é que eu faço? Pega um passarinho barato Desacreditar do nada Já tirei troféu com alguns passarinhos esses dias aí Pensa aqui, ninguém dá nada Aí depois que ele começar, os outros conhecem E o que vale é cantar no torneio, melodia, cantoria, não vale no torneio não Lá tem que cantar, pode cantar BTV, Pardal, ele pode cantar o que for Na hora da contagem lá só vale se cantar Tem passarinho com a melodia que é a ave maria, lindo Quando eu comecei a criar mesmo no começo, vocês sabem, eu só pegava só os topos assim Tipo, eu ia para o torneio, eu via assim, um colega meu Enquanto eu vou apanhar, apanhar os negócios para a cela E os passarinhos tudo, só passarinho bagunceiro Passarinho bagunceiro que nós falamos, rapaziada É passarinho de baderna, de rua, que vai no torneio É, canta meia hora lá, uma hora de relógio Depois, tchau, obrigado E a pessoa começando, sem entender, nem aí E a gente pega agora os passarinhos que não tem mexido Os passarinhos que tem que acertar a fêmea, tem que trabalhar com ele Mas o segredo está aí, porque é um passarinho que é novo, não tem mexida Você vai trabalhar com ele, quando você já pega passarinho de mexida dos outros E na verdade, nem certo não é os passarinhos também Nem certo não é, mas é passarinho rodado Passarinho que vai na mão de um e de outro Aí uma hora o cara acerta do nada, dá uma cantada e depois não dá mais É, o segredo é pegar passarinho novo que você não conhece E passarinho também que nunca foi para torneio Porque aí você vai trabalhar com ele Passarinho que roda mão em mão, não tem graça não, rapaziada Me iludi muito nisso daí, de pegar passarinho na rua, cantando muito, tirando onda Uma gritaria, andava com passarinho na mão e ele virado No torneio ele fazia assim, ó Agora depois, tem isso depois Depois que acerta a cajada do ave, segura É só trabalhar com passarinho, né, porra E o cara só acerta passarinho se mexer com ele e outra Observa bem o passarinho Vai conhecer bem o tempo Eu assim, logo no começo, o primeiro troféu que eu tirei foi com lapada Com lapadinha A maior dificuldade do mundo Era um passarinho muito cantador na rua, baderna em todo lugar Mas que eu andava muito no mato com ele e também andava muito com ele na rua Não é que vai atrapalhar andar na rua, mas se você tiver todo dia na rua ou todo dia no mato Aí sim atrapalha Mais uma vez, duas vezes, você ir passear com passarinho Não atrapalha não, mas eu só vivia no mato Também ele já era acostumado a estar no mato todo dia E na baderna Muito, muito mesmo, mas no final ele não rendia legal É o que foi que eu fiz, comecei a trabalhar com ele pra ele cantar mais frio Pra ele não ficar tão quente, foi a chave Passarinho aí já tirou o troféu com mais de... no caso deu até 129 cantos já A maior cantada do Papacapim Lapada Mas era um passarinho de rua E o passarinho da 129 É isso aí rapaziadinha, vamos que vamos É bom fazer esses vídeos aqui, um bate-papo com o meu parceiro Mutuco A gente relembrando algumas coisas aí Porque a gente coisa mais pra rua Depois que a gente começou a ir pra torneio Trabalhando, observando, sabendo como é que mexe Rapaziada, não é fácil ganhar troféu Mas também não é difícil, é só você tentar e observar Tem que observar o passarinho Esse passarinho novinho que eu estou lá na revelação Quem diria que o passarinho daquele, na primeira puxada já ia ganhar troféu O passarinho novinho, peguei o passarinho novinho Mas só que eu dizia o que? Estou trabalhando com ele, eu pegava e botava lá Perto dos outros, lá o barulho, comendo no centro E ele cantando muito, eu digo, esse passarinho No torneio ele vai tirar onda Agora o Papacapim quebra a cabeça, tem que ter paciência Mas pra ter a sorte que eu tive com o filhotinho é difícil, né? Não foi no primeiro, né? É difícil, né? E ainda mais sem mexida, senão só foi botar Não é isso rapaziadinha, o passarinho daquele jeito Logo mais vou estar fazendo vídeo falando sobre a mexida dele Vocês vão se surpreender Porque, rapaziada, é inacreditável Ninguém acredita não Mas vocês vão ficar bestinho, porque a mexida safadinha demais, rapaziada Depois vocês vão ver a mexida do filhotinho E vocês vão me dizer Pedro, esse passarinho canta no torneio com essa mexida É difícil até de acreditar Mas rapaziadinha, a gente trabalhando, a gente se dedicando A gente vai aprendendo a mexer com o passarinho em torneio Eu mesmo não sou mestre de mexer com o passarinho em torneio, não Longe disso Mas a gente aprende, né rapaziada? Pelo menos no básico a gente aprende Saber mexer com o passarinho em torneio Nem todo mundo, assim, vamos dizer 90% dos canais de Youtube que dizem que sabem mexer com o passarinho Às vezes só tá falando de boca Não sabem nem mexer direito Eu sou um cara que eu não sei mexer direito Eu pelo menos nem arranho A gente vai trabalhando, vai aprendendo Eu não sou 100%, não sou dono da verdade Você sempre tá aprendendo É, o cara todo... Então, sempre vai inovando, sempre vai aprendendo E às vezes até rapaziada que comenta aqui nos comentários Já deixa até umas dicas top Eu já até peguei umas dicas de uns parceiros que comentam aí Pedro, faz isso daí e tal E eu fiz e deu certo Tá ligado? Você vai aprendendo, pô Cada vez que você vai mexendo mais e mais com o passarinho Conhecendo outras pessoas que também sabem mexer um pouco E você ali, conversando com eles Vocês vão aprendendo mais e mais Né rapaziadinha? Vamos que vamos Mutuca tá aqui na área Mexendo com as bombas Mexendo com as máquinas Olha o greguinho, vê Aí um greguinho desse daí E Mutuca só tem o nome, né? Mutuca não O greguinho aí, você não dá nada Daqui uns dias Mutuca tá tirando troféu com esse passarinho Vem a brincadeira, rapaziada E não tem melodia não, é grego Olha o pia lá cantando Tá encostado no outro Olha, tá vendo rapaziada Segredo do Mutuca Falou rapaziadinha É nóis, Mutuca tá na área Vai lá no canal dele Bota o dedo que ele gosta muito Bota o dedo, se inscreva lá É melhor E vamos que vamos, rapaziada